Vamos entrar num assunto aqui que acho que a maioria veio pra essa live pra tentar entender o que é que tá acontecendo. Eu queria que você explicasse toda essa situação com o Mineirão até chegar no que aconteceu ontem com o Ronaldo anunciando o rompimento. Como que foram as conversas? Teve algum momento em que a conversa ficou próxima? Depois a história mudou? Desde quando vem isso? Porque já acompanhava você em outras entrevistas falando que queria uma situação definitiva. Pra não ficar joga aqui esses meses ou esse campeonato aqui, o outro ali. Queria que você fizesse aí uma retrospectiva de tudo que aconteceu, Cruzeiro e Mineirão, até se chegar nesse ponto de rompimento aí total. Perfeito. Primeiro, eu quero deixar claro que o nosso movimento, a fala do Ronaldo, não é um movimento político, tá? Então a gente não quer fazer pressão em ninguém. A gente não quer discutir contrato publicamente. A gente acredita que os contratos têm que ser transparentes, mas eles têm que ser discutidos de maneira privada. Então eu não gosto dessa discussão pública desde o início, desde que a gente entrou. O Ronaldo fala, eu falo inclusive isso, eu falei antes pra vocês aqui, né? O Ronaldo sempre foi contra a nossa posição, minha e do Henrico, em relação... Ele sempre achou ruim o contrato e eu falei, espera um tempo, a gente vai reconstruir essa ponte, vamos conversar, vamos melhorar, me dá esse ano. E ele falou, cara, não vai melhorar, sempre foi assim, estuda o que aconteceu antes e tal. E isso foi motivo de grandes discussões nossas ao ano de 2022. E no final das contas ele estava certo, porque desde o início, e eu fui muito transparente com a Minas Arena, a gente queria uma relação equilibrada. Entendemos que o contrato que tivemos em 2022 não era uma relação equilibrada, não reconhecia o valor do Cruzeiro. E não é simplesmente aumentar a arrecadação do Cruzeiro. Eu não quero só aumentar... Óbvio que eu quero aumentar a arrecadação do Cruzeiro, eu quero melhores condições e quero receber mais dinheiro pra gente investir mais no clube, nos atletas, em todas as esferas do Cruzeiro. Mas não é só isso. Eu quero melhorar a condição do próprio Mineirão, eu queria melhorar a condição do próprio Mineirão pro torcedor. Eu acho, por exemplo, que as catracas do Mineirão são uma vergonha, são horríveis, que atrapalham a entrada dos torcedores. Eu acho que no fato de não ter iluminação de LED, é terrível pro espetáculo televisivo. Eu acho que o gramado é horrível. E durante vários jogos não teve incondições. Então, o fato de a gente querer aumentar a arrecadação pro Cruzeiro não significa simplesmente colocar dinheiro no nosso bolso. Eu quero que seja reinvestido no Mineirão pra melhorar as condições dos nossos torcedores dentro do estádio. Então, assim, não é ganância nossa, não é simplesmente queremos melhorar. A gente procurou a Minas Arena ao longo de todo o ano de 2022, querendo rediscutir o contrato. Todo o ano de 2022. A gente procurou o governo, trouxe o governo pro jogo, falando com o secretário de infraestrutura, com o governador. A equipe do secretário de infraestrutura é super bem preparada, altamente profissional, recebeu a gente super bem. Trouxemos um operador de renome pra conversar com a Minas Arena. Nos colocamos à disposição, chegamos numa solução financeira que diminuiu o repasse do governo, aumentava a arrecadação da Minas Arena, deixava o Cruzeiro satisfeito. E ainda tinha um operador. Dividimos em quatro partes, todo mundo feliz. Propusemos pra Minas Arena esse acordo. Eu fui até o Mineirão, junto com a minha equipe, mostrei pra equipe do Mineirão. Eles falaram, vamos ver, vamos pensar, vamos fazer conta. Isso foi mais ou menos em setembro, eu acho, setembro ou outubro, que a gente chegou nesse denominador comum que a gente acreditou que fosse bom pra todo mundo. Depois de apresentado isso, eles demoraram muito a me responder. E a única coisa que eu pedi, eu falei, eu preciso ter uma resposta até o fim do ano, porque se eu não conseguir fazer um acordo até o fim do ano, eu não quero fechar jogo a jogo. Eu quero fechar um acordo anual. E se eu não conseguir fechar jogo a jogo, eu vou me mover em outra direção. O Campeonato Mineiro começa em janeiro e me dá uma resposta até o fim do ano pra eu poder me programar. A resposta veio no final de dezembro, propondo o mesmo modelo que eu já tive em 2022 ou uma versão de antes da gente entrar. Aí eu falei, olha, desculpa, mas esse modelo não atende o Cruzeiro. Eu vou me mover em uma direção, em outra direção. E foi o que a gente fez. E, de repente, a gente nem veio a público falar disso, porque a gente não iria ver a público falar disso. A gente ia falar só um pouco mais na frente. Porque a gente ainda estava conversando com independência, com a América. Então, eu não queria colocar uma discussão que eu sabia que ia ser uma discussão super complexa em todos os meios de comunicação de maneira pública, como tem sido. Então, a gente não procurou isso. Isso, inclusive, começou com uma fala da Minas Arena, falando que não teria o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro no Mineirão. Eles mesmos começaram a discussão. Então, assim, é extremamente frustrante para mim, primeiro, porque eu acreditei que conseguiríamos melhorar as condições para o Cruzeiro, para o governo e para a própria Minas Arena. Mas a gente não foi capaz e não foi adulto o suficiente para chegar em um denominador comum. Eu acompanhei muito a repercussão desde ontem, todas as falas, tudo o que foi dito. E eu queria esclarecer algumas coisas também. Fala-se da dívida, que o Cruzeiro tem uma dívida com o Mineirão de não sei quantos milhões de reais. De novo, a lei da SAF é clara, a dívida é uma dívida da associação que vai ser tratada na recuperação judicial. É super fácil de entender. É só ler, procurar, e ter bons assessores. Então, parece que eles ficam tentando empurrar esse negócio como um problema que é um problema nosso. Ao longo do ano de 2022, a gente pagou religiosamente em dia todos os compromissos que a gente assumiu com a Minas Arena. Todos. Pagos religiosamente em dia. Mesmo sem concordar com o que estava sendo cobrado. Então, assim, realmente é um assunto que me frustra muito porque eu gostaria muito de jogar no Mineirão, obviamente. Eu sinto que o Mineirão é a casa do Cruzeirense, é o estádio que a torcida se identifica, é um estádio que comporta o tamanho da torcida que temos. E é extremamente, mais uma vez, é extremamente frustrante não conseguir chegar em um acordo. Dado que aí se falou também em isonomia, né? A gente não pode fazer uma coisa diferente para o Cruzeiro porque tem uma isonomia, a gente tem que tratar o Atlético da mesma forma. Isonomia é tratar os diferentes de maneira diferente e não tratar todo mundo igual. O Atlético fez seu próprio estádio, vai jogar até um determinado período que eu não sei qual é, mas até um determinado período de tempo no Mineirão e depois só fica o Cruzeiro. Só fica o Cruzeiro. Então, eu quero ser tratado com esse respeito de que nós somos o único clube que vai jogar no Mineirão, pelo menos que eu saiba, o único clube que vai jogar no Mineirão a partir de julho de 2023 ou a partir de 2024, ou pelo menos que vai ter um calendário de jogos ativos no Mineirão. Então, eu realmente não gostaria que essa discussão tivesse se tornado uma discussão tão pública, tão infantil, mas, infelizmente, fugiu ao nosso controle. Eu tentei, de todas as formas, estabelecer pontes e chegar num acordo que fosse bom para todas as partes e que respeitasse o valor do Cruzeiro e que fosse uma relação equilibrada e não conseguimos. Então, infelizmente, estamos no ponto que estamos. Ao América, que eu só tenho palavras maravilhosas em direção ao Salum que acolheu a gente e que em nenhum momento ele falou, cara, eu jamais, ele me falou um negócio, foi muito errado, ele falou, eu jamais vou negar um clube mineiro jogar na Independência ou sem contrato. Então, assim, eu tenho o máximo respeito por ele, o máximo respeito por ele ter, ou estar acolhendo a gente nesse momento e o meu compromisso com ele eu não vou quebrar.